Olá a todos vocês que acompanham o canal Mundo Caleidoscópio hoje eu vou mostrar para vocês a primeira floração da minha íris da praia eu ganhei duas mudas e vou falar um pouquinho do ambiente onde elas se encontram bem, eu tenho um pé de manga no quintal que faz muita sombra e tenho dois vasos grandes onde está plantado o cróton como vocês estão vendo aí o cróton parafuso e no outro vaso o pé de lantos o sapatinho do diabo, então coloquei uma muda no vaso do cróton e uma muda no vaso do pé de lantos como eu tenho a sombra do pé de manga, de manhã bate um pouco de sol o sol da manhã bate nesse vaso e no outro também e à tarde as plantas estão protegidas do sol forte pela sombra do pé de manga então olha só, eu coloquei uma mudinha ali, já cresceu bastante ela se propaga por risomas, depois vai formando aquela tolceira e agora nesse período do comecinho de agosto para setembro é o período da floração então essa é a primeira florada agora eu vou falar um pouquinho da flor nós podemos observar as três sépalas no tom lilás elas são um pouquinho maiores do que as três pétalas rajadinhas então forma esse conjunto gracioso só que a gente sabe que a flor da íris da praia só dura um dia então quando abre você tem que aproveitar para fazer as suas fotos, a filmagem curtir a sua plantinha, a sua flor também quero falar um pouquinho da terra que foi colocada eu pedi para o jardineiro misturar um pouco de terra comum mas eu comprei a terra na casa de produtos para jardinagem e também comprei um substrato de boa qualidade então ele fez essa mistura e plantou o pé de cróton plantou o pé de lantus no outro vaso e também plantou a íris da praia então também essa mistura de terra com o substrato deu muito certo então façam isso também se vocês tiverem interesse em ter a íris da praia aí na casa façam uma mistura com terra e substrato que vai dar certo então acredito que nesse ambiente meia sombra o sol da manhã e pouco sol forte da tarde deu certo para você ter uma boa planta com saúde para também depois dar lindas flores como essa é possível encontrar também a íris da praia na cor branca as três sépalas que estão em lilás você pode encontrar na cor branca eu não tenho aqui quem tem na cor branca é minha tia quando florescer a dela eu mostro para vocês também e lembra muito o aspecto de uma orquídea né que é tanta beleza que tem muitas pessoas que acabam se confundindo com uma orquídea mas ela tem esse nome íris da praia tá bom então espero que tenham gostado do vídeo gostado dessa flor, dessa floração também e quem sabe né vocês também possam ter e cultivar aí no jardim sei que muitos seguidores e seguidoras já tem mas se muita gente não tem fica em dúvida né então falei um pouquinho assim da minha experiência né não sou formada em botânica nem em jardinagem mas a gente vai aprendendo com a prática né a cuidar de algumas plantas então espero que tenham gostado um grande abraço, tudo de bom então espero que tenham gostado um grande abraço, tudo de bom então espero que tenham gostado e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.